Vamos! 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 Vamos, passa! Então, mestre! Fala! Pessoal, hoje estou aqui com um quadro novo com o Mr. Buz. Nós vamos dar um rolezinho aí, ó. Está escuro pra caralho! Não tem fácil nome feio? Ah, é? Falei pra caralho, né? Não tem problema não, depois é dito. Tudo bem? É. Vira, dira on the left. Me diga uma coisa, meu querido. Fala. Como que vai a vida? Quer dizer que você sabe tudo mesmo, Mr.? Até de trânsito. Eu vou ser seu Waze aqui. Não precisa ligar Waze não, querido. Eu vou ser o Waze humano, né? Tá bom. Mas quer Waze humano? O Waze ambulante. Olha que legal, eu conversando e caçando lanterna aqui. Você tem falta de lanterna, Mr.? Ah? Você tem falta de lanterna? Meu? É, liga pra nós aí, por favor. Está muito ruim a luz. Vira a direita. Direita, né? Isso. Vem a lanterna pra nós, Mr. Ah, Mr. Ah, é isso, Mr. Olha a boca, aqui é Royal. É isso aí que eu preciso, agora ficou mal. Estamos aqui falando agora... Luz que abração. Eh, Mr. Fala. Mas me diz aí, pôr o novo amor? Direita, né? Direita. Não fizemos a entrevista aqui? Fizemos entrevista Para um bojo à noite, mister A polícia tá ali Mas não vai ligar, não Nós estamos gravando Não Meus colegas Segurança faz parte do dia a dia Fala Mas Olha o 30, o meu olho que você falou Querida, tá aí, ó O 30, o quê? 3029 Aqui eu sempre mantenho Lá em dia Aqui eu sempre mantenho a direita aqui, mister Direita, até o sino vira a esquerda Homens, nesse percurso todo Esse senhor aí De educação, né De trânsito E informação de transporte coletivo E informação de transporte coletivo E de rota, né Qual que é a coisa mais inusitada Que você passou assim e tal? Ah, gente Semana de tantas Conta aí O cara que foi carregar marmita Foi carregar marmita? É isso Ah, e aí, que horas você? E tinha um ovo cozido lá dentro Os dois ovos cozidos, né Aí quando deu aquela freada Ovo saiu rolando lá dentro do busão Aí você Aí você pegou o carro? Não, o carro ficou com vergonha Esse ovo é seu? É mesmo? Sim Esses ovos são seus? Não, não Não, meu Foi o carro dessa marmita ali Ficou com o plegueiro É sério mesmo? Sério, ué E você estava fazendo tipo uma... Você estava fazendo alguma apresentação na hora? Não, estava viajando, normal Aquela coisa e tal Outra coisa também Gente que passa do ponto Ah, é? Direto, direto, direto Vira, vira direto Que tem como Ah é, isso eu estou ouvindo aqui Siga em frente É mesmo? Olha, cuidado com o pedestre Olha o pedestre Para as fotos da faixa Isso É mesmo? Ô, Missy, antes de você virar um educador de trânsito Você pisava fora da faixa? Ih, eu já não usava sem segurança Já passei de baixa passarela Agora eu tenho que tentar dar um bom exemplo aí, né? Aqui estou com cinto Você também está com cinto, né? Cinto Inclusive da calça também, né? Direto, vou direto aqui mesmo Não quero estar aqui não Direto, né? Você dá calça também, né? É lógico Quando dá aquela baixadinha para não brisar, né? Aquela floresta amazônica Exatamente Isso Mas aqui Você mora no barreiro por opção? Eu sou meio tirenagem aqui Eu... 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 Você tem vontade de conhecer os bairros? Morar em outros bairros? Ah, de vez em quando eu faço assim Por questões de... Eu gosto muito do barreiro Por causa de família, de amigos Me crescer aqui Mas de vez em quando eu acho isso aqui um pouquinho fora de mão, né? Eu... Eu que me dirijo Dependo um pouco de ônibus É... É o rosto do Mr. Vanda aqui também Isso Você não quer ajudar não, viu? A gente fez a barba, fez, né? Fez, fez Você lembra da minha voz? Continua meus cabelos Nossa, não Você me leva a colocar ontem, né? Ô, Mr. Você vê algum... Algum bairro Onde Há mais incidência, assim, de De Sei lá, pessoas que não Têm muita educação É... Ah, em modo geral Dependem muito Ônibus Ah, em modo geral, né? Seja esses dados aí, né? Seja na área central Seja 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 na zona sul Seja na preferia É questão de educação Não tem partido de cada um que nós Tá? O que é público Tem que ser preservado Nossos ônibus Pontes, estações Equipamentos, instalações A sinalização Né? Você que dirige aí Quantas vezes aí você já viu Semáforo desligado, né? Aham É, o roubo de cabeamento Né? Não é legal, né? Beleza Ô, Mr. Então, você consegue ler Ler essas perguntas aí? Olha aí pra mim Ai, ai, ai Vem responder, tá, amigo? Vem responder Você vai ler Olhar pra câmera E responder Olhar pra câmera Vou transe também, né? É, o segundo jogo Quase de atropelar Pra você ver Tá vendo? Não Difícil, né? Não Vai, meu Chegar no segundo Sinal Vira esquerda Vai pegar o viaduto Lê no carro E comentar Eu fui o quê? Eu um Já vai na pergunta De uma vez? Pode Ô, Mr. Aqui, mais? Não, não Lá na frente Ah, fala Fala, Mr. Isso, mantém Na sua faixa Agora eu Não conheço nada aqui, cara Não é, não é, não é, não é, não é, só você seguindo a sua civilização Aham Vira à esquerda, tá? Você consegue ler isso aí? Tá Tá chorando por quê? Pediu o último ônibus pra casa Calma, já passou. É só ler? Já aconteceu com você? Mas você entendeu a pergunta? Ah sim. Está chorando por quê? Perdi o último ônibus. É porque você chegou, imagina assim. Calma, já passou. Imagina assim, onde você chega no ponto de ônibus. Aí você pergunta para o menino assim, o que você está fazendo aqui? Aí ela fala, perdi o ônibus. Aí você fala, não, já passou. Já passou. Mas hoje em dia tem uns aplicativos de transporte, para você olhar os horários, seguir esse ônibus aí. É o carro. O Mr. Busse aqui no ônibus junto com o Claudinei. E qual que é a próxima pergunta, Miss? Olha aí. Tá. Pode dar certo. Pô, gente, esse quadro aqui é um quadro de teste, tá? Sim. Todo quadro que eu faço, eu chamo o Mr. Busse para fazer comigo. Any question. Ele é a gente boa cobaia. A gente boa ele. Any question or no question? Perguntas e respostas. Seguir em frente. Fala? Fala. É o que eu estou olhando aqui, brutal para você, querido, também. Dá para fazer, Zé. Eu sou frotinho, mas nem tanto. Segue esse ônibus aí, tá? Não entra para a direita, não. Cacau. Olha, tem uma musiquinha aqui, ó. É, nós pegamos logo a hora do Brasil, hein? Hein? De base, da of the Brazil. Tocou um Claudinei? Ah, a pista canta bem. Isso. Sabe aquele ônibus ali? Qual que é ele? Tô pegando. Então, tô pegando. Mas não tô pegando os ônibus, não. Não sou tão forte para pegar o ônibus, não, ônibus. Eu posso dar aquela cena. É, dá para eu seguir de míster. É a minha. Tô brincando, gente. Você tem que eu sou suador. Dos ônibus, dos ônibus. Sim, pode passar para frente do ônibus aí. Pode ultrapassar ele. Dá certo, olha para retrovisor. 159 km por hora. O míster aqui atravessou esse ponto de ônibus. Então, imagina só. Dos ônibus. Ó, acho que não, hein? 550 km por hora. Não, aqui não, né? Vai, míster. Sabe aquele ônibus ali? Então, tô pegando. E aí? O que você quer dizer com isso aí? É o seguinte. É, ônibus. Na verdade, eu tentei fazer uma peça de teatro com o míster. Sim. Porque a menina, você reparou que a menina está no ponto de ônibus. Sim. Correto? Sim. Então, ela perdeu o último ônibus dela. Não, tem várias. Apesar de quê? Como ela perdeu o último ônibus dela, você chegou para ela e falou. Dá uma olhada no aplicativo. Já passou. Já passou. Isso. Por que coisa você tem um celular no smartphone que nem o meu? Dá uma olhadinha lá no aplicativo que vai vir o próximo. Isso. É nós que tem que ser antes de meia-noite, que depois de meia-noite só de hora em hora, né? É igual a Telecena, de hora em hora. É isso mesmo. A maioria dos ônibus de BH, depois de meia-noite é só em hora em hora? Depende, de duas ou duas horas, né? Depende da demanda, né? Os móveis, para vender novas. Há bairros que param de vias, né? Ah, sim. Porque uma linha cobre dois ou três barras de madrugada, né? Que é um serviço social. Ah, sim. Tem muita gente que trabalha de noite, de madrugada, sai para a balada. Pop of the jump, em semana, quando está com a dente. Você puxa a música de mais uns 80, né? Hã? Deu coisa a ver que você curtiu mais uns 80. Na minha época, né? Não, gosto de tudo. Gosto até das atuais também. Tchau, 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 tchau. Nova música do... Ah, esqueci o nome daqui. De quem? É, uma música tocando nova na rádia aí. Já percebi que você gosta muito do de Mila, né? Hã? Você gosta muito do... Cheguei, cheguei chegando, depredando o ônibus... Não. Não vai chegar depredando o ônibus não, querido. Não. Vamos preservar o que é nosso aí. Olha o 35, direto, igual a desse outro. Estou com o dele aqui, né? O meu é 30. Inclusive tem uma música até da linha, 30. Estou no ponto do 30, 30, aaaah. Estou no ponto do 30, 30, aaaah. Vai pro Barreiro e pela Amazônia. Esse da Ciral e Tito Fugente também. Estou pegando o 30, 30, aaaah. Estou pegando a linha 30. Ah, a música da... Como é que chama essa cantora? Ixi, não sei não. Anitta, sei lá. Não, não é Anitta, não. Se o nome deram aqui agora, gente. Daqui a pouco eu me lembro. Agora vamos falar um pouquinho sobre os corredores. Aqui é Tito Fugente. Aqui é o caminho que você vai pra Cidade Crial, Contágio, Dourado. Além de... Eu gosto, eu falei, né? Estou aqui nem forçando, não me deixo falar, né? Não, eu estou falando. Aqui mesmo, eu vou te perguntar o seguinte. É... Você gosta... E acompanha também corridos e tal. Sim. Quem tiver em forçando... Está acondicionado, não? Está quente aqui. Quem quiser, está uma acondicionada aí. Tá. Está lá, ué. Eu que estou pegando fogo. É isso. Eu estou com o Claudio ainda pegando aqui o fogo. É isso, gente. Segue em frente. Aqui, está no arco zonado, tá? É isso. É isso. Vou gelar só. Vai sair cabulho até gelado aqui, ó. Ai, não posso usar o papel neve, né? É isso. Direto aqui? Bom, isso. Aqui. Deixa eu falar com você. Conhece bem aqui? Aqui, sabe? Eu tenho passando um poço, né? Poço? Existe poço por aqui? Tem lá na frente. Vamos passar aí, tá? Hein, mister? Aqui é a título, eu já mudo de nome, da Vista North. Conhece essa área aqui, esse gás? Não, nada. Nada. Aqui é um poço e fala aí, passar? Sim. Para manter a direita. Direita? Isso. Tem radar aqui? Tem não. Onde é que esse moço aí está postando a barra? É, eu queria te falar com você. Aí, melhorou? Vai passar nada, olha aí. Tá. Ah, mister, gelatinho, hein? Eu dirigi lhe falando, eu começo com o meio lerdo aqui. Ah, tá. Aqui é na onde lá? É aqui mesmo, tem que pegar aqui mesmo. Tá pegando essa faixa aqui? Ah, é? Pra cá. Isso. Mas tem que ler pra lá, tem que conversar, orientar o cara aqui. É desse jeito, né, gente? O viaduto quer ver aqui? É o viaduto, o que se chama? Não é que eu? É Gene Patelli. Ah, onde é? Aham. Aqui que é o... Traço emigre lá na frente. Traço mais infernal tá por aqui, então. Um dos, né? Agora tá tranquilo, né? Aham. É porque aqui vem as carretes de São Paulo, do Triângulo Mineiro. Pode ser só o anel rodoviário, tanto Vitória e isso. Ah, entendi. Tanto Vitória ou a Rio de Janeiro. E chega ali na frente... Posso ir pra cá? Pode ir. A gente tá perguntando o misto aqui, que eu não sei conhecê-lo. Isso, aqui é a cidade de Trial. Cidade de Trial, né? Isso. Aí, a Vilma. Vilma! Você lembra? Dos barnes? Não é isso, mas não é do bar não, de alimentos, sim. Aqui. A Praça da Magnesita, porque a Magnesita tá do outro lado. E a Praça da Vilma, porque a Vilma tá do lado de cá. Mas o nome dela é Luiz Entsch. É? Luiz Entsch. Luiz Entsch? É. Aqui, fala comigo. Siga em frente. Sobre os corredores. Aham. Como surgiu a sua paixão por corrida, amigo? Ah, sim. Além de busólogo, não sei o que. Você também é? Comecei... Não, eu queria ser gordo na época. Queria dar... Você era que estava gordo? Não, não. Parece que eu queria ser gordo. Nada contra quem é, faz parte, né? Tem as suas gordurinhas, faz bem. Isso. É, comecei a dar na volta daquele... Não sei se existe até hoje, né? Aqueles dois minutos de teste na escola. Pra testar quantas voltas você dá em torno da quadra, em torno de volta da escola. Aí começa a pular, né? Fazer competição de escola, de bairro, tá? Depois do sinal, mais na frente tem um posto. Tô devagar, eu tô sem óculos, tá? Tá sem óculos? Quem disse, tem colírio, uso óculos, isso, nesse aqui não usa óculos, não, né? Isso. Depois do sinal, você falou o quê? Depois desse sinal, tem um posto, mais na frente. Aqui. Acho que vai, hein? Não dá, não, parceiro. Os traves têm esse... Quem mesmo? Fala. Mas, então, aí que surgiu a sua vontade, então, pro correr, pro correr. Sim. Qual foi a sua competição mais... Aí, velho, velho. Você tem que manter direito aqui pra você entrar no posto, já tá aí. Qual foi a competição que você mais gostou, assim, que você foi tão bem, assim, que você foi tão bem, assim, que você me surpreendia tão bem. Ah, quando eu fui pela primeira vez no Rio de Janeiro. É mesmo? Isso. É o posto de gasolina aqui. Você lá da... conhece o Rio de Janeiro? Você chegou lá, você chegou... você correu qual maratona lá? Aqui, entra aqui. Qual maratona você chegou lá? Maratona do Rio de Janeiro. Você lá... conhece o Rio de Janeiro? Você lá de Niterói, pela ponte em Niterói, chegou em Copacabana. Ah, lá que você foi? Isso, correu os 14 quilômetros da ponte. Você foi bem? Você foi bem? Foi, fui buscando todo mundo. De 8.500 pessoas, eu cheguei em 200, eu compro a coisa. Ó, tá bom. Aham. E a mais difícil, aquela mais difícil que você foi, mesmo que você não conseguiu tanta... Uma classificação tão boa, mas você se sentiu realizado por ter concluído ela. Ah, sim. A de Raposa é uma delas, que é desafio, né? Sobe, desce, morro, né? Raposa? É isso. Raposa é uma cidade da região metropolitana, fica próxima à Nova Lima, Rádio dos Condomínios. Aham. Lá foi a mais difícil, meu? Foi. Por que você fala a mais difícil? É porque o Sobe deu a altimetria, né? A gente tinha que ficar naquela fila de lá mesmo. Não, gasolina, que tem gasolina aqui. Tem, né? Aham. E aí, vai me contando. Vai contando aí, pessoal do jogueiro. Tá, vamos falar, Bruno. Começando do começo, minha primeira prova mesmo de competição, foi da pasta do Papa ao Mineirinho. Pelo Afonso Pena, Antônio Carlos, até chegar ao Mineirinho. Quer ajuda na gasosa aí? Não, precisamos. Sim. Não. Aham. Aham. E aí? E naquela hora, gente, não tinha ação nenhuma, me deu fome. Aí eu comei bolo com refrigerante. Hoje eu não tenho nada a ver com isso, né? Pra mim, o Mineirinho só tinha caloria aquele ali, não tinha nutrição nenhuma, né? Mas resolveu o meu problema, tá? Aí eu sempre gostei de provas longas, maratona. Tá correndo Rio, São Paulo, São Silvestre, Volta da Pampulha. Você corre, você corre muitas das vezes, ministro, e não... Falando, como é que você consegue? Andar falando já é difícil. Ah, mas eu tô... Às vezes é que você tá correndo, você diz, ô gente, aqui é não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas é questão dos costumes aqui, né? É, porque nem você que tá dirigindo, né? No início aí, né? Até se acostumar. É, mesma coisa também, o padre, quando vai ler um livro, uma apresentação, isso é questão de costume, dedicação, né? Ele vai trabalhando na questão da respiração. É, 40 minutos, por favor. Você passa o cachorro mesmo? Eu vou passar o cachorro mesmo, depois da pepino aí, né? É, 40 minutos. Da pepino, da SEASA, sacolão, né? Aí pronto, aí me pegou, tem que ir lá lavar carro, lá pra pagar. Como assim? Mas eu senti um burro do sapato aqui, né? E a prova mais recente que você sentiu esse desafio do caramba, qual que foi? Foi agora, em Divinópolis, 21 quilômetros, né? Foi muito bom, 21. 70% de estrada de terra, reto, muito ar puro, saiu cedo. Foi domingo agora? Obrigado. Foi muito bom. O último domingo agora? Foi. Então eu fiz semana, eu tenho compreensão, eu vou pelada. De futebol. E além da corrida, qual outra atividade que você gosta mais? Gosto, vamos dançar. A atividade é dançar, com o coração, né? Fiquei fácil, fizendo, porque minha barriga é tanquinho, boa. Gostou. Beleza demais, menino, desse jeito, né? De vez em quando. Eu gosto daquela vida, a rainha aqui. A cara te deixa assim, alegre pra caramba. A rainha aqui é caro, né? Ah, sei. Talvez se tem alguém da rainha aqui assistindo, pode ir nos pra todos. Não, tem um amigo meu que é apaixonado com a rainha aqui, meu filho. Tudo dele é rainha aqui. É mesmo? Mas tem outras marcas aí também, né? Mas como eu fui numa festa dos amigos dos anos, dois amigos que estavam fazendo 60 anos, tomei capirinha, aquele coquetel, muito gostoso. Toma aquela chimboquinha, hein? Chimboquinha. Movilha aqui não é só diesel, não. É biodiesel. É, porque quando a pessoa querendo beber alguma coisa, deve ter algo de posto, né? Não, desse jeito, né, gente? E pra mim posto, de vez em quando, enquanto eu tô correndo, eu dou uma parada nos postos. Tá fazendo minha chave ali, velho? O quê? Eu dou uma parada nos postos, mas não pra eu tomar gasolina e nem diesel, né? Pra mim é hidratar, né? Ah, sim. Né? Aquecer lá. Você faz aí, né, Viseboa? Boa! Você quer aquecimento. Você é boia, puxar uma boia, boia. Boa! Cadê a chave do carro, gente? Ô, frentista! Ô, de lado! Comigo, a chave. Mas tá porque foi atender outro lá. É, outro ativo, né? Essa pergunta aqui continua? Depois termina, né? Depois de ler, me tem mais um aí. Sou tão foda que paro o ônibus com dedo. Parei com isso aqui, pelo menos. Parei mesmo? Parei. Não é assim também, não, né, Viseboa? É a próxima. Mas uma. A gente só dá valor quando pede, isso é verdade. É mesmo? É, em relação a tudo. Não só o busão também. Não só o busão, não, né? Alguém querido, alguém da família, os outros colegas do trabalho, né? Então, vamos, até fala assim, a gente, quando tem um atriz com você, vamos tentar desculpar e a vida que segue. A vida que segue. Uhum. Ô, frentinha, você segue embora! Carro, né? É a próxima, o que é? Tá, de graça? De graça até ônibus errado. E aí? Já peguei ônibus errado. Já? Já foi de graça? Não. Então, mas a gente tem que aplicar com o fato de de graça tem a ingerção na testa? Sim. Então, de graça tem ônibus errado. Então, você gosta tanto de ônibus. Se parar um ônibus ali, ó, e fechar seu olho, você entra nele sem saber pra onde que vai? Não é bem assim também, não. Eu sei que, não, não é assim também, não. É um transmimento de pensação. Tem a mãe de nada, eu sou pai de nada, não, sabe? Eu só falo assim. É a sua relação com a mídia. Eu observo que eu vejo muito, eu acho que quem está assistindo também, já viu dicas de trânsito de você. Isso. Qual que é a sua relação com as rádios, BH, TV? Sim, foi muito bacana. E foi feito pelo seu trabalho? Com certeza, inclusive as rádios. O ocultor de rádios já me pediu até a informação de aconteceu algum acidente. Então, ô, por que está agarrado aqui? Qual o motivo? Aconteceu um acidente, ou um antropelamento, ou um trânsito agarrado por causa de diversas situações, né? E nessa credibilidade, e quando em quando com isso é muito bacana. Valeu, obrigado. Depois de quantas horas aí? Hã? Depois de quatro, dez minutos, o cara não entregou a chave. Você viu? Pode ir, gente, senão. Ah, isso é, você pode ir, só tem um só, né? Só porque o carro veio, só porque o meu carro é velho. Nada, gente. Olha você aí, pai assada, mim. Ah, nem. Eu estou com o ar ligado, com a janela aberta, né? Que dor, não sei se eu esqueci. Estou andando de carro velho, amor. Que dor, não sei se eu esqueci. Então vamos lá ainda, sobre a relação sua com a... Você conhece aqui, né? A Avenida Amazônia, né? Ah, conhece? Amazônia. Eu acho que eu conheço. Amazônia, né? Amazônia é Amazônia, de vez em quando. Tereza, quando está agarrado, é cretina. Mas me fala aqui, eu estou na pista errada ou não, né? Não, isso é só da pista do ônibus, tá? Está da pista do ônibus. É. Ah, por eu estar com você, você está com o ônibus na cabeça. Eu tenho permissão de estar na pista de ônibus. Olha o ônibus na cabeça. Ah, é diferente, né? É diferente. Cada casa é um carro. Aham. Cada um é seu quadrado segurando no redondo. Nossa, pessoal. Cada um é seu quadrado, ninguém não vê redondo. Ah, tá. Tem essa... Esse ditado aqui que eu percebo. Cada um é seu quadrado, cada um é seu quadrado, cada um é seu redondo. Isso, aqui é o cabano do Pai Tomás. Ah, é? Eu não conheço isso. Do lado aí? Segue em frente. Está para trás aqui, é a cabana? Ah, isso aqui. O aglomerado é muito bacana. É mesmo. Já corria livre, vinha independência. Já foi, como entrar em aglomerado para fazer algum trabalho social? Sim, então, é, só dar uma informação de ônibus. Porque eu sou mais itinerante. Então, por exemplo, já passei por aqui, na Rádio Gabagra, Silva Lobo, né? Já entrei, aí, entre o Secadinho e o aglomerado da Santa Lúcia. Aham. Bom, até tem respeito entre as partes. Aham. É bom que tem uma relação, assim, com a ceminha também, né, amigo? E a segurança pública, mista, como fez o trabalho? Os policiais, os guardas? Bacana. Há um respeito também? Sim, que eu acho que eu fazia um... Porque o trabalho é um trabalho de independente freelancer, né, mista? Sim. Você não tem nenhum contrato vinho, pegadinho, com nenhuma empresa, né? Não, é... Por enquanto, não, né? Não, mas eu com a atividade de apoio, patrocino as empresas aí, me apoiam. Então, mas como que o poder público vê o seu trabalho? Muito bacana. Inclusive, já trabalhei no poder público, né? Trabalhei na BRH Trans, por 12 anos, nessa questão da informação. É mesmo? Educação no trânsito. Aí, uma coisa que eu observo também é essa questão do ônibus. O farolete atrás tá desligado. Aí, de vez em quando, como cidadão, eu anoto o número da linha, o veículo, ele leva lá pra empresa. Ó, tá faltando a iluminação do busão aí, tá? Será que tá queimado, não? Tá, deve estar. Pode ser queimado, né? É, falta de manutenção. O que a gente observa também, uma coisa que eu observo, tá? Quando eu ando no ônibus, é que horários menos, menos, por exemplo, madrugado. Fora pico. Isso. Tem hora que se coloca ontem até quase os pedaços, né? Não, não é assim também, não. É, mista, mista. Então, assim caiu o pedaço? Não, não caiu o pedaço. É porque alguém... É o ato de vandalismo, né? Não, mas é o jeito de falar. Ah, sim? Ônibus velhos. Aham. Como é que você vê isso também? As empresas também, elas têm o seu papel também de fornecer veículos adequados. Não, não. Até o velho também tem que chegar a conservar. A empresa faz muita parte dela, né? Na questão da conservação, da manutenção. Mas é nós, cidadãos aqui fora, que tem que preservar o nosso transporte público. Com interpretação, vandalismo. Onde cidadão que vê um ônibus em péssimas condições e ainda rodando? Há também um canal de conversa? Tem, tem os canais aí da prefeitura, dos órgãos gestores, das próprias empresas também, tá? Às vezes não é resolvido de imediato, mas é resolvido. Você acha que é fácil, então? Você quebrou uma peça lá, você não tem pra repor no momento. Ele criou um tiro e sai de circulação pra ser substituído. O outro até que repõe aquela peça lá que foi quebrada, né? Então, nós, cidadãos, temos que ter consciência de preservar o que é público tem que ser preservado. Conhecendo um pouco da cidade, nós estamos no próximo 5º Batalhão, Gameleira, Pago de Exposições. Você conhece tudo aqui, né, ministro? Aqui no Hospital Sábia Kubitschek. Você corre aqui, ministro? Corro. Na minha casa até o centro é 14 quilômetros. 14 quilômetros? É. São 14 quilômetros. Você vai no gás mesmo ou você vai parando? Eu vou parando porque eu tenho que atender o pessoal nos pontos, pedindo informação, orientando. Principalmente à noite. Ó, carteira, celular, sempre na parte da frente. Fica a tempo com o celular nos pontos. Você pegou o celular estressado? Já. Ah, não, o Mr. Buzz de novo. Estou aguentando mais ver o Mr. Buzz. Já chegou a pegar esse celular. Não, isso aí não. É que não. É só quando eu estou no dia a dia. Eu quero conversar, tipo assim, é. Ah, gente, é questão de respeito, né? Faço a minha apresentação desde o ônibus, dou a informação. Tem sempre alguém precisando de alguma informação, alguma conversa, alguma palavra amiga, né? Aqui, quando você for o percurso da sua casa até o centro, Você faz o mesmo percurso do ônibus, hein? Sim. É o percurso mais reto, né? Não, aqui daqui a pouquinho eu vou subir um pouquinho na Amazonas. Tem que ter umas subidas suaves, né? Que é próximo ao Cefete, na Suíça. Aqui a gente vê a maioria dos percurso. Eles são mais retos, né? De corrida. Não, sobe e desce. É que mais na Pampulha é... É lá é reto, né? Porque no nível da lagoa, né? Mas é o sobe e desce. Olha lá, o cara dando a pista de ônibus, né? Você fica puro da vida mesmo. Não, nesse caso aí, eu... Se for fazer a conversão... Ah, é fazer a conversão? É, né? Aqui vai ser melhorado. Aqui vai ser que nem a P2 com a luz. Faça preferencial para ônibus. O ônibus desenvolver a velocidade. No pico da manhã, você quer agarro desde o quinto batalhão até o centro. E a tarde, da contorno até o gameleiro. Tem vontade de ter um veículo. Então, observe que por enquanto você não tem carro. Não. Seu negócio é transporte. Opa, é carona. Tá com soninho, Mr. Buzz? Não, só abrir a boca aqui. O carro tá ninando você? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai entrar aqui. Agora só sendo entrevistado, meu microfone aqui. Ah, é mesmo? Mr. Buzz, informação de transporte e trânsito. Trânsito. Trânsito bom aqui na Avenida Amazônia. Índice da serial e contorno. Nos dois sentidos, né? São quase nove... Já passou das nove da noite, né, Claudinei? Exatamente, Mr. Buzz. Estamos aqui ao Rio Cruz. Da Avenida Amazônia, na altura de quê? Do bairro Nova Suíça. Nova Suíça. Ele vai me deixar ali na Rádio Gabar, em frente do Tribunal de Contra, que tem o prêmio da minha amiga Cassinha. Da Rádio, que tá ganhando o prêmio aí. E uma das personalidades do ano. Ah, sim. Prêmio Tancredo e Neves. Você já recebeu, né, Mr.? Recebeu ano passado. Qual foi a honraria, Mr. Buzz? Nossa, foi muito bom, gente. Você sabe o que é que você chama o meu nome, aquela imprensa toda nessa volta? É mesmo? Nossa, muito bacana. Você se sentiu realizado pelo reconhecimento? E foi surpresa, né? A vida da gente é sempre uma surpresa, né? Aham. Não imaginava... Você imaginava, Mr. Buzz, receber um prêmio assim? Sim, mas eu fui... Eu acho que você espera. Já, fui indicado e contemplado, mas eu não sabia que a repercussão era tanto. Ah, sim. E cada um não só a particularidade, né? No meu caso aqui, isso é sobre a mobilidade de BH, né? No transporte e trânsito, foi muito bacana. Qual é o seu aplicativo, Mr.? Tá. O meu aplicativo é o site mrbuzz.com.br, é um aplicativo É, pra baixar no Play Store lá, tá? Pra você saber os horários, itinerário dos ônibus, onde eu vou colocar. Então, pegar bus, ó ótimo. Só dúvidas e informações. Nada de nudes. Não manda nudes. Ela fala, mandar, né? Não. Não, não manda nudes, não. Chama Mr. Bando Direct, mas é pra perguntar sobre transporte. Porte, trans, corrida, predatorismo. Ah, e tem uma... Tem também aqui, espero que não esteja passando vergonha. Tem aqui também uma exclusiva pra vocês, é o seguinte, o Mr. Buzzer vai fazer parte, tá, pessoal? Vai ter um quadro chamado Sextou. Sextou! Posso contar? Hoje Segudou, né? Segudou na Brava, né? É lógico, Sextou. O que acontece no BH? Você pode ir até de busão. Vê esse mês. Ah, vou ser. E esse mês aí temos, né, as festas juninas. Se beber, eu não dirijo na missa. Não dirijo, vai de ônibus, de táxi, de aplicativos, né? E por aí vai. Tem Virada Cultural em BH, né? Aham. Isso, vários eventos. Sabará tem a... Você participou mesmo, você viu? Participou. E Sabará lá tem a famosa, lá, o Festival de Abuticaba? O Festival de Abuticaba, exatamente. Do Europonobles? Não, do Europonobles, tem um monte de coisa. Tem Congado, o Carnaval, que é muito bom. Não só Sabará, mas Caeté também tem algum. Ah, isso é de Caeté, né? E também Barão de Cocais, pessoal. Caeté até... Caí até cair? Não, é. Você vai fazer as piadas que... Ah, sim. Aqui tem Barão de Cocais. Barão de Cocais. Que passou por aquela situação tão horrível, ainda passa, né? Sim. Você que é turista aí, vale a pena conhecer essas cidades. Sim. Você vai passar no trajeto lá, que vai passar lama lá, né? Por medo lá, né? Isso, vai de trem. Macacos, Brumadinho, são cidades que agora que precisam, pessoal. Nossa, precisa de muita força da gente aí, né? Brumadinho agora, inclusive, nesse sábado agora, vamos ter a meia-maratona da Yotin. Ah, é? Passando dentro de Yotin, aquela área verde lá, né? Vamos lá, festejar a gente. O maior museu a céu aberto do Planet. Aham. Você me chamou de velho? O que é isso? Museu? Ah, é. Ah, não, é o Museu Natural, né? Museu Natural, é. Isso. Depois é aqui, estamos aqui no Prado, tá? É Prado? Do outro lado é Gutiérrez. Ah, Vistê Banzo, ó, 8208, o que é isso aí? 8208, deixa eu ver só, Santa Cruz, Estoril. Ah, Vistê Banzo. Às vezes, ó, Mr., você vai passar por situações... Eu vou mandar à direita lá já aí. Vou manter à direita? Pode. Entendeu? Ó, com cerveja. Ah, só aqui na direção que não pode. Aqui. Mr., você já pegou pessoas que... Você vai virar, no sinal, você vai virar à direita. Isso. É, Mr., Oi? Você já pegou pessoas que fizeram pergunta como afronta pode virar? Pode. Aqui? Isso. Estamos na Avenida do Contorno, no caminho da Savasse. Ah, agora aqui já conheço, mais ou menos conheço. Isso. Ah, agora lembrei, mais ou menos. Isso. É, Mr., já ouve pessoas que te fizeram pergunta como afronta, meio que... Peraí, esse cara fala que conhece de ônibus ou todo mundo está indo mesmo. Ah, de vez em quando tem que ter uns multiplicadores, né? Por exemplo, eu não moro naquele bairro e tal, eu pergunto quem sabe melhor da localidade ou da... Não, eu gosto de as pessoas te perguntarem com assim, peraí, vou pegar ele. Ah, sim. Você sabe que vou pegar ele. Mas faz parte, já. Sim. E aí? Ele vai trazer conhecimentos. Isso é importante. Você não tem vergonha de falar de não ser. Tem não, sim. Você roda muito para fazer a savassa que misto, hein? Tomando raio que misto, savassa, só sim, savassa, só... É, só que eu não vou na savassa agora não, vou pegar uma rasgabaga e ligar a pôr. Você vê de 400 reais. Tô brincando, essa também não. Como assim? Tá ganhando bem, hein? Tô brincando. Não, tô com a cerveja da savassa aqui, um pouco mais caro. Ah, tá. E fala aí, você vê que canequinha tem o quê, hein? Isso quê? Falta uma água aqui, canequinha da noite? Aquilo é água. Água. Falta uma refrigerante. Não, ninguém toma meu caneco, não. Eu pegou meu caneco, não. Você não libera o caneco para nós, não? De jeito nenhum. Aquele caneco ali não toca o show. Eu queria que o jogo liberasse o caneco, você não libera o seu, não? Não. Aí, pra mim, você foi no próximo jogo, hein, meu? Fui. Eu quero, hein, velho. De Sambuquinha também, que veio aqui. Deu meio espetacular. É mesmo? Isso. Fantástico. Tá fazendo fantástico? É verdade mesmo? Sim. Isso não é fácil, não, velho. Então, você é um vácuo, você é um fantástico, hein? O senhor, é... Só te tentando aqui. Mantenha a direita. Vai lá, aprende. Deu sinal, você é direita também. Direita? Isso. Agora eu já me perdi, já estou agora. Ah. Sambuquinha, direita. Antes de elevado. Aí, aqui. Vou virar aqui agora. Não, é. Sinal tá fechado, viu, mis? Vou passar aqui, eu vou trazer. Minha carreta atravessa aí. Tá calma, isso? Ah, eu tenho carreta nesse horário, não? Ah, não pode, não? Não, aqui dentro da área do controle, acho que não pode, carretas tamanho grande, não, senão pode travar o trânsito. Ah, é? Isso. Ah, mas quem está falando? Desculpa aí. É mesmo. Tá vendo? Eu tô abusando, o carro lá de cá, eu tô abusando, devem dar uma carro lá. Não, de que é, mis? Aqui, você? Aqui, ó, isso. No sinal, você vira direito. Esse cara que não conhece a cidade é foda, né? Ô, Paulo, só entrevistado, eu tenho que orientar o trânsito. Eu conheço da Avenida do Conturnos pra dentro. Pra dentro, né? Dentro da Avenida do Conturnos. Fora eu não conheço nada. Agora você vira direita. Entendeu o que eu tô falando? Que radias você tá ouvindo? Sei lá. Esquece de dar aquela buzinha. Vamos ouvir uma música. Não, eu quero que você tava nela. Eu queria colocar uma música pra você cantar. Põe. Não, vai na 98 aí. E essa aí. Jovem Pan, a 7 mais. 7. Isso. 7. Olha o sinal aí, ó. É, meu filho. Pô, bem, eu é que o suor up sacanagem não passa nem uma música boa. Cadê o CD, hein? Ah, não trouxe o CD, você acredita, né? Pendrive. Ah, essa aí é boa. 102.9. O que é isso? Olha. Ah, bichinha. Anei, o carro ficou bom. Live, ó. Essa coisa, mais uma. Esse, né? Mais uma. É, essa aí. Oh, yeah. A noite, né? A noite, né? Você está ouvindo aí? Você está na 102.9, CDL FM. É, consegue direto. Qual é a música? Não sou simples, mas qual é a música? Ó, não conheço não, mas é boa. É, tem que ir embora. Isso. Aqui o Ciclo Militar, Rádio Gabaglia, São Bento, todos os ventos. São Bento, todos os ventos. Mais um item. Você conhece pra caralho aqui, cara. Hein, Miss? Oi. Você conhece pra caralho aqui a... Não, você conhece muito a cidade de BH aqui? Sim. Ah, eu estou te falando. Ah, aproveitei aqui e mandei um abraço pra minha mãe, meu pai, meus amigos lá do Barreiro, pessoal de Sabará, de Caeté, BH, região metropolitana, todos que apoiam meu trabalho, que sabe porquê que daqui a pouquinho vou descer. Não tem que deixar o clandineiro. Ou você quer ir lá no criminal comigo? Tem compromissos, né? Compromissos. Isso, cheguei em casa. Tribunal de Contas, você conhece? É, escoltas também. Estou passando com governadores, viu? Ah, é? É. Mas que aí? Ah, mas aí. É aí. É porque o Tribunal de Contas hoje está sendo celebrado. Ah, eu estou chegando. Está chegando mesmo? É. É esse que é o Tribunal de Contas. Eu acho que é lá embaixo, não é? Não, é um dos. Você não pegou o endereço, não? É aqui na Rádio Cabral, que eu conheço. Ah, sim. A Rádio da Cristina, Rádio Cabral. É mais pra cima. Olha aqui, não é mais pra cima. É, Misa. Oi. Aqui que fica a São Paulo e a Rádio das Áudios. Já vem PAM, BH, CBN. Realmente. CBN. CBN também. Isso, Liberdade. Você tem vontade, Misa? Eu faço papo, efetivamente, numa rádio, ter um quadro? Ah, sim. Ah, já se torna também um... Uma referência aí nas informações de transporte e trânsito, aí, nas informações... Ah, não. É, ver se tanto de carro, aqui, desce mais um pouquinho pra cima. Eu sei que é jornalista, tem algum jornal ou coisa assim, o Mr. Banzo, ele se põe, ele manda mensagem... As informações de transporte e trânsito. Esse aqui? Vou fazer um retorno, né? É. Ei, Misa, você gostou do bate-papo? Nossa, meu, muito bom demais. Divertido? Ah, o ZTD é muito bom, viu? Essa entrevista foi boa demais. Olha que... Nossa, meu, tô ruim pra cantar. Nossa, meu, quase que deu, vai, fala aí. Ó, ó, essa entrevista é muito boa. Essa entrevista é boa demais. Com aqui o Claudinei, a noite é boa demais. Ah, quem sabe fazer ao vivo, meu filho. Tá ao vivo. Isso. Tá ao vivo. Tribunal de Conta, eu tô chegando. Vou fazer um retornão, ouvir? Isso. Que você gosta mesmo, mais uma esquerda. Se você for fazer um retornão, tem que manter mais esquerda, né? Eu sou o Sonic também. Ah, cheguei. O retorno tá lá? Até o próximo aí, né? Chegou pra canta, hein? Cheguei com o Claudinei, sem entrevistar a tarde toda. Ah, você fala, a noite toda pega mal, hein? Hã? Ele fala assim, vou entrevistar a noite toda. Isso. É pega mal. Mantém a esquerda, hein? Que é a saída? Mantém a esquerda. A próxima? Eu não quero. Cheguei na zona de conforto gostosão, agora sai daí. É o Neymar. É quando acaba a hora da... É o Neymar. É o próximo aí. É? É. Vendo o dinheiro desapare... Política, não tá fazendo nada. É aqui mesmo, é aqui, é aqui, é aqui. Já passou. Não, não pode não, Mício, pode não. Ah, não pode não. Ah, tá. Melhor, não tem esse problema, né, gente? Tem que ir lá na frente. É nesse aqui. É esse aqui. É esse aqui, não pode não, tá? Entra na igreja e você tá doido. Ó, e qual você é? Esse aqui é exemplar no trânsito. Pra lá é caminho de Berga Shopping, Nova Lima, Berga 40. Então, chegou, né? Cheguei no tribunal de condom com o... Nossa, eu tô ruim pra cantar, gente. Eu não tô com prazer, gente. Para, tá? Então, turma. O... Uou, é? O... O que é esteja, mas? Eu sou na coine, eu sou não. Eu acho que você já tem um chego. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Por aqui, mais? Mais um pouquinho à frente, deixa eu ver. Opa, peraí, 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 para, 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 para. Mais um pouquinho na frente, lá na frente. Olha aqui não, amigo. Não. Mais um pouquinho pra baixo. Hã? Aqui aqui. Tem vaga não? Tem vaga não, mas tem que... Vou parar aqui não? Pode. Mais embaixo, o tribunal de contas É aqui na porta Não vai aqui não, mano Não vai aqui não Vai na frente desse carro Isso, atrás dele É aqui mesmo É aqui mesmo que eu tenho que descer Ô meu querido, como assim? Obrigado, dá um traço de casa Alô, tudo de bom com você, viu? Obrigadão aqui Olha o telefone, precisa sair com ele Vai ter que tomar like Satisfação, Rumi Eu que agradeço Obrigado mesmo